Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando aí para vocês uma música muito legal do Roupa Nova chamada de Linda Demais. Muito simples pessoal, essa música aí harmonicamente, né? Quatro acordes apenas, acordes bem conhecidos, ó. Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior. Esses quatro aí, tá pessoal? E a batida é assim pessoal, é o que eu chamo de balada dividida, né? Que é dois tempos apenas, né? Que é o seguinte, você dá uma batida aqui pessoal, ó, mais forte, certo? Estou fazendo aqui um Sol maior porque está prendendo todas as cordas, né? Pode tocar em todas as cordas. Então tem essa primeira batida, ó. Você dá um toquinho aqui em cima, só para marcar, certo? Certo? Nas cordas graves. E depois você faz quatro movimentos alternados, né? Quatro movimentos alternados, assim. Desce, sobe, desce e sobe. Mas com leveza, tá pessoal? Não é para fazer assim, ó. Não é assim, certo? É uma coisa mais suave, ó. Vou fazer dentro do contexto aqui para você poder entender, ó. Ó. Aí tem umas partes que eu vou fazer uma outra levada aqui, que é uma levada de quatro tempos, né? Porque fica mais tempo no mesmo acorde, né? Que é a balada romântica. Mas você pode fazer duas vezes aquela outra que eu já ensinei, tá bom? Então dentro do contexto, fica assim, pessoal. A primeira partezinha da música, ó. Linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. Aí vai repetir essa mesma ideia aqui, sabe? Com outra letra, ó. Mas os mesmos acordes, tá bom, ó. Vista meu futuro em seu corpo E me ama como eu amo você E agora a parte mais bonita, né, pessoal? Que é o refrão, né? Que vai ser no lá menor Vai cair no lá menor, certo? Não vai voltar para o dó Como eu amo você Tá aqui no sol, né, ó. Você Eu fiz um quebradinho aqui, pessoal Coloquei um sol, né, entre parênteses Mas você Você nem precisa fazer esse sol Se ficar muito difícil para você, tá bom? Você já vai mudar aqui do fá Direto para o lá menor, tá bom? Ó Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vai voltar para aquela ideia inicial, né? Linda Aquele grupo de acordes aqui, ó Dó, Sol, Lá, Menor, Fá Certo? Então vamos lá, ó Só eu e você Linda Conte a mim seu seguidor Pro meu sonho Diga quem é você E repete aí, pessoal Repete Livre É a mesma ideia Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer E o refrãozinho, pessoal Vai voltar para o refrão, né? Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar Você viu? Eu fiz o quebradinho agora, tá, pessoal? Mas, como eu disse, né? Você pode evitar, certo? Vem conquistar meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Agora, pessoal, tem um solo O solo dessa música é grande, certo? Mas é sobre aí a mesma harmonia, tá bom? Depois do solo Aí ele vai voltar naquela parte, né? Do refrão, né? Vem, ó Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Você vê que aqui nessa parte nem tem aquele sol, né? Aquele sol quebradinho aqui Que eu faço aqui, né? Só uma passagezinha rápida Nem tem, né? Já vai direto para o lá menor Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é ser Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Volta pro linda, tá, pessoal? Volta pra aquela outra combinação de acordes lá, ó Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista E me ama Como eu amo você 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 Oh, linda Muito bem, galera Ó, se você gostou desse vídeo Se você gostou dessa música Ó, essa música tá aqui no nosso material Como tocar em dó maior No violão Essa música aí É que tá no tom de dó maior, né? Você viu que começou em dó Terminou em dó E esse material aqui, pessoal Eu fiz especialmente Pra você aprender Tocar em dó maior Entender o que é uma música em dó maior Tem 31 músicas nesse material aí Tem a formação dos acordes Do campo harmônico De dó maior A escala de dó Acordes que aparecem no tom de dó também De fora do campo harmônico, né? Acordes emprestados, né? Dominantes Os dominantes do tom Dominantes secundários Lá no finalzinho do material Tem uma tabela Pra você criar progressões de acordes O que que são progressões de acordes? São combinações de acordes Que fazem Que fazem sentido Você viu que o Roupa Nova Fez aqui uma progressão de acordes, ó Certo? Dó, Sol, Lá, Menor, Fá Isso é uma progressão Uma combinação de acordes Que fazem sentido, certo? Você não vai sair combinando qualquer acorde, né? Você tem que saber Quais acordes que vai formar uma combinação legal Que vai fazer um encadeamento legal Dentro de um determinado tom Vai fazer sentido, né? Pra você cantar em cima Beleza, pessoal? Então vai ficar aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo O link aí do nosso material Também o link do nosso curso de ritmos Pra você aprender batidas de violão Como essa Aqui que eu fiz, né? Que é a balada dividida Também tem a balada romântica Na verdade são 30 ritmos Tem alguns dedilhados também Uma poção de informações importantes Aí nesse curso aí Que você vai aprender Tá, pessoal? Vai ficar tudo aí na descrição do vídeo Se gostou, deixa um like aí no nosso vídeo Se inscreve no nosso canal Compartilha aí com seus amigos Que possam se interessar por esse assunto Fico agradecido Muito obrigado Deus abençoe grandemente A gente se vê no nosso próximo vídeo Falou, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!